Oi, tudo bem? Eu sou Maurício Moura, diretor do Banco Central e presidente do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, chamado de FBF. Hoje estou aqui para convidar você a participar de um evento muito importante que teremos em novembro, a sétima Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF. Essa será a primeira Semana ENEF promovida pelo FBF. Neste ano, devido às restrições relacionadas à pandemia da Covid-19, tivemos que alterar o calendário e também o formato da Semana ENEF, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de novembro, de forma predominantemente online. Durante a Semana ENEF, milhares de ações serão realizadas em todo o Brasil, promovendo a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no país. Essas ações serão desenvolvidas tanto por entes públicos quanto por instituições privadas, e todas são gratuitas. O atual momento trouxe complicações para a vida financeira de uma grande parcela dos brasileiros, hoje mais sujeitos a flutuações na renda familiar e a fraudes financeiras. Por isso, escolhemos para a Semana ENEF 2020 o tema Resiliência Financeira – Como Atravessar a Crise. O planejamento das finanças familiares é superimportante para as pessoas tomarem boas decisões financeiras, ainda mais em momentos de crise. Ao promover práticas financeiras conscientes, responsáveis e autônomas, tratando inclusive de temas de caráter mais emergencial, esperamos contribuir para que os cidadãos encontrem caminhos para superar as diversidades e se sintam cada vez mais preparados para serem protagonistas de suas próprias vidas financeiras. Você pode encontrar a programação da Sétima Semana ENEF no site www.semanenftudojunto.gov.br. Nesse momento de dificuldade pelo qual passam tantos milhões de pessoas, a educação financeira pode fazer a diferença. Por isso, contamos com a sua participação, seja organizando o evento, seja participando das iniciativas oferecidas. Esperamos por você na Semana ENEF 2020. Um abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto